Música Tava largado de bombeira com muita bomba na bufa Vem direto, eu conto o meu piso Afim de entregar duas meninas, eu fui parar no inferno Cargueiros bem escurinho, tinha luz vermelha e luz negra Mas na peluba eu focalizei uma morena E olhando assim não resistiu, eu fui chavegar E tirei a madeu do zélico a dançar Mas quando ela viu a dor que me beijou Te entrego meu mundo pro desamor Na boca dela saiu o cheiro que me matava Pouco mistura de desamor com papo de tigre lobo Estudar de desamor com papo de tigre lobo Estudar de desamor com papo de tigre lobo Música 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 Música